Pessoal, muita gente que acompanha o meu trabalho não sabe que eu sou apaixonado por poesia e sou poeta, né? E também sou compositor. Tenho, inclusive, um CD gravado com músicas autorais. Estou pensando em fazer o segundo. E esse ano eu estou com a meta de voltar a fazer mais poesias e compor mais músicas. Quem sabe até apresentar algumas músicas minhas durante os meus trabalhos. E ontem à noite eu me inspirei e eu fiz uma poesia recentemente e eu resolvi compor uma nova música. Eu não tenho nenhum conhecimento, nunca estudei música, mas eu tenho um certo dom de fazer melodias. E ontem eu fiz essa melodia, ontem à noite, e eu vou compartilhar com vocês aqui em estado bruto. E o tema dessa música é quando eu decidi me curar. Então eu dedico aquelas pessoas que estão buscando por cura, por autocura, que vocês se inspirem, que vocês busquem essa força interior, se conectem ao seu poder pessoal para que a cura penetre por dentro de você. Na verdade, o nosso corpo é o grande médico quântico, né? Então todo o meu trabalho é voltado para a autocura. E essa música é para inspirar você nessa jornada da autocura também. Vamos lá, espero que gostem. Depois deixe seu comentário aí. Eu vou ficar olhando aqui porque eu ainda não sei a letra, vou estar acompanhando aqui no computador. Quando eu decidi me curar, sabia que iria me revirar. Pelo avesso e me amar mais, amanhecer os dias ao lado de mim. Quando eu decidi me curar, não sabia onde eu iria dar. Só que Deus iria encontrar, me surpreender, me apaixonar. Quando a cura chegou por inteira, de forma súbita, sorrateira. Quando a cura chegou por inteira, descobri a fonte dos milagres em mim. Quando a cura chegou com leveza, descobri minha grandeza e coloquei na mesa todas as cartas de um jogo sem fim. Quando eu decidi me curar, a canção da vida pulsou dentro de mim. Me fiz melodia e uma poesia linda e abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. É isso aí, espero que tenha gostado. Deixe aí seu comentário e se fortaleça no seu processo de autocura. Porque o médico quântico, ele habita dentro de você. Um grande abraço.